Olá, bem-vindo ao Devocional dos Jovens, o Ministério Integre da IBNU. Nós estamos falando sobre o livro do Timothy Keller, Juízes para Você. Hoje é o capítulo 8, vamos iniciar o capítulo 8, que fala sobre Jefté. Vamos começar a historinha dele. Essa história está no capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12 do livro de Juízes. Hoje nós vamos falar mais especificamente do capítulo 10. Na semana que vem vamos falar sobre o capítulo 11 e capítulo 12. Vamos entrar um pouquinho no capítulo 11, mas a nossa história de hoje vai ficar mais baseada no capítulo 10. E o que acontece então no capítulo 10? No capítulo 10 nós temos Abimelec, que se levanta contra Israel. E temos duas histórias bem curtas, de dois juízes, que é Tolá, filho de Puá, que é da tribo de Issacar. Ele reina, ou ele na verdade não reina, mas ele é juiz de Israel por 23 anos. E depois temos a história de Jair, que também vai ser juiz de Israel por 22 anos. E Jair é da tribo de Gileade. Mas a nossa história mesmo, o capítulo 11 ou capítulo 10, que é o centro do capítulo 8 aqui do livro do Timothy Keller, começa no versículo 6, quando vai dizer que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E eles começaram a adorar os Baalins e a Astarote. E também adoraram aos deuses da Síria, de Sidon, de Moabe, de Amon e dos filisteus. E deixaram de servir ao Senhor. Essa questão é muito interessante. Por quê? Porque nós vemos ali que Baal e Astarote eram os deuses da terra de Canaã. A terra onde os israelitas estavam. A terra que pertencia a eles, dada pelo Senhor. Agora, quando o texto fala sobre adorar os deuses de outras terras, como por exemplo, a terra dos deuses da Síria, a terra de Sidon, dos deuses de Sidon, de Moabe, de Amon, dos filisteus. Nós vemos, então, que Israel não adorava somente os deuses do lugar onde eles estavam. Os deuses da terra de Canaã. Mas começavam também a adorar deuses de outros lugares. Deuses de outras terras. E essa questão é muito importante por causa do que vai acontecer no versículo 7 do capítulo 10. Olha só o que vai acontecer. O texto vai dizer que a ira do Senhor se acende contra Israel. E Israel, então, entrega os israelitas, entrega a nação, nas mãos dos filisteus. Essa situação é muito particular. Por quê? Porque nós vemos que, primeiro, os israelitas passavam a adorar outros deuses. Inclusive, não só os deuses da terra onde eles estavam, mas também deuses de outras terras. Do qual o versículo 6 menciona, inclusive, os deuses da terra dos filisteus. E aí, então, quando eles estão adorando deuses de outras terras, Deus os entrega a essas terras. Eles passam, então, a se tornarem cativos dessa terra. Então, eles primeiro passam ou começam o processo de idolatria. Começam a adorar outros deuses. E aí, Deus os entrega. E eles passam a se tornar, então, escravos do povo daquela terra do Deus a qual eles passaram ou começaram a adorar. Eles deixam de adorar o seu próprio Deus e passam a adorar outros deuses. Essa história nos lembra bastante aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1. Porque Paulo vai dizer, em três ocasiões, lá no capítulo 1, que Deus acaba entregando os homens. Deus entrega às pessoas algumas questões muito interessantes. Olha só, no versículo 24 de Romanos capítulo 1, diz que Deus entregou os homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Depois, no versículo 26, vai dizer que Deus entregou os homens às paixões infames. E um pouquinho mais pra frente, no versículo 28, vai dizer que Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável. E isso tudo por quê? Por que Deus entrega os homens a essas três situações? O versículo 22 e 23, ou seja, os versículos que antecedem todas essas questões, vão nos explicar. Porque essas pessoas, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E o que eles fizeram? Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A grande questão que está envolvida ali em Romanos capítulo 1 é exatamente a questão da idolatria. De pessoas que passam a adorar, passam a adorar outras coisas, outros deuses a se colocarem como adoradores de outras questões. E aí, então, Deus os entrega a outras coisas, a coisas reprováveis, a mentalidade reprovável, a paixões reprováveis. Nessa situação do texto de Juízes, nós vemos que o povo de Israel, primeiro, então, se entrega a outros deuses, e Deus depois os entrega aos povos daqueles deuses. Isso se torna, de certa forma, uma coisa cíclica. Nós já temos visto que Juízes mostra uma história cíclica, onde o povo, ele deixa de adorar a Deus, e aí Deus, então, os entrega a povos para serem escravizados. Eles, então, clamam a Deus, Deus levanta um juiz que os liberta, e aí, então, depois eles novamente voltam a fazer aquilo que era errado, e Deus, então, os entrega. Vemos que é uma história cíclica. E aqui vemos essa situação dentro do processo da idolatria. Porque, na verdade, a idolatria começa, você primeiro começa a adorar aquela coisa, e depois se torna escravo daquilo que você adora. E o Timothy Keller vai trabalhar essa situação quando ele vai dizer que essa questão da adoração, a questão desse processo na vida nossa, é a mesma coisa. Muitas vezes Deus nos liberta de várias coisas, de pecados e de questões que nós temos na nossa vida, mas muitas vezes nós acabamos voltando para essa mesma área, para esse mesmo pecado, e acabamos caindo de novo nessa mesma área, assim como os israelitas fizeram. E nós vamos ver que, até mesmo em relação a povos, que eles já haviam sido escravos, eles de novo voltam a adorar os deuses desses povos, que eles já haviam sido libertos, e aí acabam se tornando escravos novamente desses povos. Como, então, nós podemos olhar para isso? Essa situação é uma situação extremamente problemática agora. Veja só, o versículo 8 do capítulo 10 vai dizer que eles ficaram oprimidos por 18 anos. Mas não é só aí que o texto acaba. O texto não termina com essa situação terrível. Há mais problema. Você vai perceber no versículo 10 que os filhos de Israel agora clamam ao Senhor. E parece que, então, agora a coisa vai começar a melhorar. Porque, afinal, a hora da libertação vai chegar. E eles, então, clamam ao Deus Israel e eles olham para Deus e dizem Senhor, nos liberta. Nós precisamos da sua libertação. Mas não é assim que acontece. Então, no versículo 10, nós vemos, então, agora o povo chegando até Deus e pedindo Senhor, nos liberta. Mas Deus, quando olha para o povo, ele diz não. E ele começa a contar a história. Ele diz, quando vocês estavam escravos no Egito, eu fui e libertei vocês. Quando vocês estavam escravizados pelos amorreus, pelos amonitas, pelos egípcios, pelos filisteus. Eu sempre vim em auxílio de vocês. Porém, dessa vez, eu não vou libertar vocês. E o que está acontecendo? Por que Deus agora, então, coloca essa palavra tão dura e tão, talvez, parece que sem coração para os israelitas? E a resposta está na continuação do texto. Você vai perceber que o que estava acontecendo com o povo de Israel é que o povo estava clamando a Deus por libertação, mas não havia se arrependido do motivo do porquê estavam agora oprimidos pelos filisteus. Eles estavam escravizados, mas não haviam derramado o coração diante de Deus, pedindo perdão a Deus por estarem naquela situação. E esse é o motivo do porquê Deus olha para eles e diz, não, não vou libertar vocês. A única coisa que vocês estão passando é a dor de estarem sendo oprimidos. E vocês estão olhando para um Deus qualquer que possa ser mais forte do que essa situação e libertar. Vocês não estão confiando e acreditando em mim como sendo o verdadeiro Deus supremo que pode realmente libertar vocês. E é por isso que Deus, então, não os liberta. Pelo contrário, Deus diz, não vou libertá-los. Mas quando nós chegamos no versículo 15, nós vemos um povo totalmente quebrado. E eles dizem, temos pecado, fazemos tudo quanto te parecer bem. Agora sim temos um povo quebrantado diante de Deus. Um povo que está olhando para tudo o que fez e está percebendo que havia errado. E então se chega diante de Deus falando, Senhor, errei, me perdoa. E agora Deus, então, vai começar a libertação do povo. E como essa libertação começa? Começa quando o povo vai se levantar, vai começar a juntar o seu exército e precisa escolher o líder. O líder que vai libertar o povo. E como isso vai acontecer? E nós temos, então, a história de Jefté. E Jefté é um homem que nasceu de uma prostituta, filho de Gileade. E ele é totalmente rejeitado pela sua família. Colocado para fora da sua cidade, colocado para fora da sua casa, pelos seus próprios parentes, pelos seus irmãos. Porque não querem nenhum tipo de contato com ele. E Jefté, então, vai embora. E o texto diz que ele vai habitar na terra de Tobi. E ali, então, ele se junta com outros homens. O texto, na verdade, diz que outros homens se juntam com ele. E Jefté é um homem forte. Jefté é um homem guerreiro. E quando, então, começa essa situação e eles precisam de libertação contra os filhos de Amon, eles vão atrás de Jefté. E quando eles chegam até Jefté, Jefté diz para eles, Por que vocês estão vindo atrás de mim? Vocês não me querem. Vocês me rejeitam. Vocês me odeiam. Por que vocês me querem agora perto de vocês? O que nós vemos é, novamente, o povo se chegando atrás daquele que é o mais forte, mas não se arrependendo dos seus atos passados. Não se arrependendo daquilo que havia feito. E essa história exige, inclusive, uma mudança no povo. O povo agora precisa não só chamar Jefté para estar com eles, mas precisa também colocar Jefté como líder. Essa é a garantia de que eles haviam mudado a sua visão em relação a Jefté. Jefté agora se torna o chefão de tudo que vai acontecer. Algumas perguntas para a gente refletir. Como anda a questão da sua adoração? Nós sabemos que temos que adorar a Deus e a Deus somente. Mas Calvino mesmo vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Como anda a sua adoração? Será que você tem focado ao Deus único e verdadeiro? E focado porque Ele é o Deus único e verdadeiro? Ou porque em alguns momentos você simplesmente clama a Ele porque você não sabe mais o que fazer? Você está simplesmente olhando para aquele que é mais um, que pode talvez ser maior e te libertar da situação? Mas não há dentro de você uma crença real. Não há um coração rendido, cativo, que ama esse Deus todo poderoso e grandioso. Como é que está realmente o seu coração? Você crê realmente que Deus é o Deus grandioso e que pode te libertar? E que você está nessa situação talvez porque você precisa se chegar ao lado dEle? Pense sobre isso. Semana que vem continuamos a conversar. Até lá.